Nasce um novo dia no Parque das Maravilhas. E a equipa começa a preparar-se. Booman, o urso-anfitrião. Steve, o empregado da segurança. Mantenham-se pelos bracinhos protegidos. E Peanut, o criador das diversões. Vamos abrir o carrossel. Tenho aqui os melhores cavalos. A sério? Acho que conseguimos melhor. É verdade. Acho que o Peanut merece melhor. Peixe! Peixe voadores! Uma ideia esplendilífica! E se tucharmos a Barbatana, podemos voar com eles por todo o parque. Às vezes não sentes que o Parque das Maravilhas existe mesmo? Claro que sim. Tu podes criar tudo o que imaginares. The Paramount Animation e The Nickelodeon Movies. Porquê que isto está aqui? E se o parque é que sempre imaginaste? Estou no Parque das Maravilhas. Ganhas vida. Olá! Corram! Está uma humana no parque! Fugir, proteger, fugir, proteger. Tra-la-la-la-la-la! Pessoal, acalmem-se. Sou Jun, fui eu que inventei o Parque das Maravilhas quando era pequena. Porquê que puseste um porco espinho como encarregado da segurança? Toca escondimento! Toca escondimento! Já percebi que não era suposto estar aqui. Vou recuar. O que é que aconteceu neste sítio? Quando as crianças crescem, deixam de acreditar. E toda a imaginação desaparece. É nessa altura que tudo o que é maravilhoso se torna mau. Deita abaixo, Gandalf. Obrigada, Blumen! Trazer o encanto de volta. Está na altura de voltar a dar vida ao Parque das Maravilhas. Estamos a assistir um milagre! Vai exigir toda a tua imaginação. Quer descer! Não! Vocês bloquearam as rodas, não foi? Oh, era para isso que servia. Ups. Chum! Fum! Fum! Não, não, não! Não, não! Não! Agora, malta, puxem bem! Isto demonstra um desenular de acontecimentos terrível para todos nós. Concordo com ele! Prepare-se para o impacto! Estava de acordar agora. Estava de acordar. Eu quero repetir!